Essa moça, ela te ensina uma técnica pra você fazer... Ah, eu não sei falar isso, cara. Não vou saber falar, cara. Não vou saber falar. Assista só, vai. Faço o botico e sobre uma dica se você quiser dar o seu. Eu não acredito que eu tô fazendo esse vídeo. Nossa, meu olho tá tremendo de vergonha. Eu não consegui entender como é que as pessoas gostavam de dar o botico. E aí eu comecei a pesquisar a dica, porque não é possível. Tem gente que fala que é tão bom e eu não gostei, não. Aí eu vi uma mulher falando que você tem que abrir a boca. Só que daí eu não entendi, né? Tipo, se era a boca do botico ou se era a minha boca. Mas aí a mulher falou que tá tudo interligado. A boca do nosso furico com a nossa boca da cabeça. E que se a gente vai com o maxilar trancado, a gente vai trancar o rego. E aí ela falou que a gente tem que abrir a boca. Aí eu comecei a pensar, gente, mas não, né? Micão, né? O meu namorado vai vir, eu vou ficar... Ah! Só que daí eu pensei, ele nem vai tá olhando pra mim, né? Porque a gente não... Entendeu? Ele vai tá lá atrás, ele não vai tá olhando pro meu rosto. E daí eu pensei assim, hoje eu vou testar esse negócio. Fiz as preparações, né? E aí eu fui ficando nervosa e daí eu já fui fechando meu maxilar, né? Daí eu pensei que a mulher falou que era pra abrir o maxilar. Pra abrir a boca, pra abrir a boca. Aí eu peguei e abri o meu bocão. E, gente, quase não senti dor. Só ali no começo. Experimentem, tchau. Quem vai ser a pessoa... Que vai tá disposta a fazer isso pra colocar nos comentários que deu certo ou não? Porque, sinceramente, cara, eu não vou tentar não, velho. Não, nada contra. Quem quer tentar, que tente. Que tente fazer. Não dá, né, cara? Eu, sabe, eu sou uma pessoa mais... Sabe, eu sou uma pessoa de raiz, tá ligado? Do passado. Que tem uma visão um pouco mais fechada do meu mundo, tá ligado? Então, eu não sei. Eu não vou testar, não. Mas alguém aí já tentou ou pretende tentar pra dizer que é verdade, que não vai? Que isso dá certo mesmo? Porque, cara... Tasca com os parada mesmo. Dane-se, velho. É isso que vai, mesmo. Eu ia falar, pau, que tora, mas vai ficar meio esquisito, né, velho? Então... Ah, sei lá, velho. Não sei nem o que falar, pai. Boa sorte pra quem for tentar. E comenta aí se deu certo ou não. Beleza? Vamos ver. E comenta aí se deu certo.